Bom gente, nesse vídeo eu vou estar falando um pouco, né, um pouco além da conta, como vai ser o primeiro vídeo Explicando algumas coisas sobre o novo blog, tá? Eu vou falar bastante, tá? Então, tem muita gente que tá reclamando aí que eu falo pra caramba Você não quer aprender, procura outra vídeo aula pra você assistir, entendeu? Que eu acho que, quando eu falo, eu acho que eu falo assim pra tentar ajudar vocês e não pra atrapalhar, tá? Mas enfim, nesse primeiro vídeo eu vou estar falando muito mesmo, tá? Eu vou tentar estar respondendo aí algumas questões que tá acontecendo, que aconteceram em vários outros vídeos aí Tanto nos últimos vídeos de criação do blog, tá? Antes de acontecer todas essas mudanças aí, tem uma sequência de vídeo aula sobre tá montando o blog aí E na hora de tá importando o template que a gente tá utilizando aí, que é o template mínima, né? O que acontece? Tem muita gente que tá tendo dificuldades, tá falando que tem erro e tal Mas eu já corrigi esse erro já três vezes, tá? O template tá aí pra download, eu vou tá colocando o link abaixo desse vídeo aqui, tá? Vocês vão acessar, vão fazer o download e vão fazer exatamente como eu estarei fazendo aqui nesse momento Bom, nesse primeiro vídeo eu vou tá falando algumas coisas Quais são os materiais que eu vou estar disponibilizando pra que vocês possam tá Aí é acompanhando essa sequência aí de vídeo aulas sobre o novo blogger, tá bom? Então é o seguinte As aulas, elas vão ser postadas em uma semana direto, tá? Pretendo terminar toda a explicação em menos de uma semana, eu acho que em menos de uma semana eu termino Vocês vão conseguir concluir todo o template de vocês, tá? Em questão ao curso que vai ser lançado aí dia 1º de julho, né? Vocês vão aprender além de criar, além de editar o seu template no novo blogger Vocês também vão aprender a trabalhar dentro de designs do próprio blogger Sem precisar do template mínima, tá bom? Nessas vídeos aulas que eu posto, vocês aprendem a fazer edição dentro do template mínima No curso que eu vou estar disponibilizando aí pra venda Que vai custar no valor de 25 reais por um mês, tá? Depois de um mês ele vai subir aí pra 35 reais Isso em questão da nossa equipe que a gente discutiu isso bastante, tá? E também, né? Pode ser que mude, pode ser que não mude Mas a gente vai aí tá mudando bastante A gente vai tá divulgando alguns vídeos sobre o curso também, tá? Mas em questão a essas ferramentas que vocês vão tá fazendo download pra tá acompanhando esse vídeo Vocês vão tá fazendo download somente o template mínima, tá? Vocês vão colocar o template mínima aí O seu blog vai ficar como eu vou tá mostrando aqui pra vocês agora Só que eu não vou tá disponibilizando nenhum template Pra que vocês possam tá fazendo download Nem um template pronto pra que vocês façam download Por quê? Eu aproveitei de fazer esse vídeo Em questão de um template Que um de nossos clientes pediu pra gente tá fazendo Que é um... Eu acho que ele é cantor de alguma igreja e tal E ele quer colocar os vídeos dele Escrever algumas histórias Que ele tem nessas igrejas e tal E também a gente tem uma empresa de excursões Que a gente tá montando um template bem avançado pra caramba No blogger, tá? A gente... A nossa equipe escolheu aí o template do Robertson Acasso Que é o mais fácil da... Da gente tá podendo criar esse vídeo E tá editando algumas coisas pra que vocês... Possam tá seguindo, tá? A Aerotour é a empresa de excursões Que a gente tá aí também criando esse template Só que é muito mais avançado do que o do Robertson Acasso Então... E diminui também nos vídeos, tá bom? Então, vamos lá A primeira coisa que vocês vão precisar Aí, tá? E também eu vou estar disponibilizando o template do Robertson Acasso Porque é dele e ele não deu permissão A gente não pode estar fazendo... A gente não pode estar disponibilizando o download Eu tô aproveitando a criação do template dele Pra tá mostrando pra vocês Dentro do novo blog Como que vocês podem estar trabalhando dentro do novo blog Bom... Ao clicar no link da descrição Que vocês vão tá... Seguindo pra tá fazendo o download do template mínimo Que é o template base Vocês vão cair nessa página Que é o template base sem erro Já foi testado, tá? E eu vou tá fazendo o upload desse template aqui Pra que vocês possam tá vendo que funciona Tá? Então, vamos fazer o seguinte Clicou no link Vocês vão ser direcionado pra essa página Vocês vão clicar em download Vai ser... Você vai ser direcionado pra uma página Do... Do... Do foreshared, tá? Ah... Pra você fazer download no foreshared Você precisa ter uma conta Você precisa estar logado Você pode logar com a conta Do facebook, tá? Ou do twitter Ou do google mais Independente, tá bom? Você não precisa fazer... Você não precisa estar criando uma conta no foreshared Você pode estar fazendo o login através do seu facebook Tá? Sem complicação nenhuma Depois que você caiu na página do foreshared Você vem aqui E clica na guia download No botão download Vai abrir essa página Vai contar aqui 20 segundos Terto? Template de banco 20 segundos Você clica aqui, ó Free download Ele vai mostrar pra você salvar o seu template Então eu vou salvar aqui na minha área de trabalho Pronto, salvei na minha área de trabalho E eu vou fechar aqui Bom Agora Eu vou estar acessando aqui A guia Do blog Tá? O meu perfil do blog Pra mim tá É... Podendo Importar Esse blog Esse template aí Pra que vocês possam estar vendo Então eu vou utilizar aqui na webtest.cs Vou clicar em visualizar blog Ele já está, né Já conta em plate mínima Certo? Então aqui ele já está importado Só que eu vou importar aqui novamente Pra que vocês possam ver Que não tá tendo erro Como vocês podem estar falando Então aqui na barra da esquerda Como muita gente tá falando Sabe? Não todo mundo Vocês vão aqui em modelo Depois que vocês estão aqui em modelo Vocês vão fazer backup e restaurar E vocês vão clicar aqui Abaixo Onde está escrito aqui Enviar modelo de um arquivo Em seu disco rígido Você clica em escolher arquivo Vamos pegar O template em branco Que a gente acabou de fazer o download Que é esse aqui Template em branco Eu vou clicar em abrir E vou fazer o upload A gente aguarda E o upload foi feito Vimos que não ocorreu Nenhum erro No template Eu vou atualizar aqui Continuar do mesmo jeito Não aconteceu Nenhum erro Certo? Então tem muita gente aí Que tá falando Que tá tendo erro e tal Verifiquem a sua conta do blog Deem uma certa olhada Prestem bastante atenção Para ver se você está fazendo isso certo Que não é difícil Porque não tá dando erro Tá? Então como vocês acabaram de ver no vídeo Eu fiz o upload do arquivo Vou fazer novamente Fazer backup Vou escolher aqui o mesmo arquivo Mais uma vez A gente acabou de fazer o download Clica em abrir Fazer upload Eu só aguardo aqui Pronto Fez o upload Sem nenhum erro Pode ser que esteja acontecendo De dar alguns erros Na hora que pergunta Se você quer manter Os GOG de Jets Tá? Normalmente o novo blog Não tá perguntando isso mais Antes ele perguntava Mas agora É raro Se perguntar Você apenas Coloque aqui Deseja mantê-los Tá? Então Não vai ter mais nenhum problema O layout Vai estar Básico Também Vai estar Tudo normal Como sempre Vai Como sempre esteve Tá? E Agora eu vou mostrar pra vocês Aqui O template Que eu vou estar Montando Aí No No Na nossa No nosso vídeo Tá? Então O template Que eu vou estar montando Vai ser Esse Vai ser um template Azul O fundo Não vai ser o mesmo Deixa eu só cancelar Aqui Eu cliquei errado Certo O template Que eu vou estar Mostrando pra vocês Ele vai ser Dessa maneira Tá? Com Com essas Formas Tá bom? Básico Não é básico É meio É intermediário Porque tem alguns detalhes A gente vai trabalhar Menus A gente vai trabalhar Barra de tarefas Aqui a área Do topo E o rodapé Toda essa parte O fundo O fundo Não vai ser o mesmo Tá? Eu tenho aqui É Três Quatro Fundos Né? Pra tá Trabalhando Dentro desse template O que eu Tenho mais certeza Que a gente vai trabalhar Vai ser esse Tá bom? Que é o que tá Mais escolhido Aí Esse é Uma segunda opção E os outros dois É Fica aí A critério ainda Não é certeza Tá? Mas Pode ser Este Ou este Tá bom? Então É Vai ser Uma aula Uma sequência De vídeo aulas Nessa semana Creio eu Que até Terça-feira Da semana que vem A gente já tenha terminado Tá? Porque sexta, sábado e domingo Não vai vir Não Eu não vou tá fazendo Vídeo aulas Pode ser que Venha Que a gente venha A tá fazendo aulas Mas não Vai ter Sexta, sábado e domingo Não vai ter Então segunda e terça Vai ter a continuação Tá? Então a gente vai ter Essa primeira Hoje Que eu tô falando Bastante Tô Tentando Aí colocar O máximo possível De ajuda Tá? Então Esse template Que vocês acabaram De ver Do Robertson Acácio Não vai ser Disponibilizado Pra vocês Estarem fazendo Download Então Procurem Procurem Tá criando Um template Legal Aí pra Mais ou menos Aí em cima Uma base Tá? Pra que vocês Possam estar Trabalhando É Dentro Dentro dessas Vídeo Dentro Dentro Desses Vídeos Vocês Também Podem Estar Fazendo Algum Download De Alguns Templates Que a gente Já Tenha Aí No No Blogger Tá? Também Eu vou Estar Criando Alguns Templates Meio Que Parecido Aí Com Esses E Vou Estar Disponibilizando Aí No Blog Tá? Pra vocês Estarem Fazendo Download Desses Templates Tá? Bom Temos Aí Materiais Templates PSD Se você Clicar Em Templates PSD Os Templates Que a gente Que a gente Vai Estar Criando Pra Que Vocês Possam Estar Fazendo Hoje Vão Estar Nessa Guia Templates PSD Onde Vocês Podem Estar Fazendo O Download Desses Templates Tá? Como a gente Tá vendo Aqui Não Tem Nenhum Ainda Tá? Mas Eu Vou Estar Aqui Aqui Abaixo Temos Aqui No Menu Templates PSD Eles São Diferentes Tá? Aqui A gente Tem Alguns Templates Muito Básicos Tá? Eu Vou Seguir Aí Né? Algum Os Detalhes Desses Templates Que A gente Vai Estar Criando Na Sequência Desses Vídeos E Vou Estar Colocando Aqui Materiais Templates PSD Dentro Desses Materiais Aqui Vocês Vão Ter Templates Para Download Que Seguem Mais Ou Menos A Base Do Template Do Robertson Acastro Tá? Bom Para Que Vocês Possam Estar Tentando Seguir Esses Vídeos Aí Através Desse Template Tá? Com Estar Seguindo Estes Vídeos Tá? Como Eu Disse Para Vocês Tá? Bom Esse Primeiro Vídeo Aqui Que Vai Estar Seguindo Aí Com Os Outros Vídeos Aí Eu Venho Aqui Só Para Falar Muito Para Falar Muito Mesmo Só Para Irritar Mesmo Essas Pessoas Que Estão Escrevendo O Que Estou Falando Demais Independente Eu Vou Sempre Estar Falando Porque Eu Pretendo Estar Criando Um Blogger Para Estar Editando Seu Blogger Eles Estão Com Intuito De Aprender Quanto Mais Eu Falo Mais Dúvidas Eu Consigo Esclarecer E Se Eu Não Falar Né Isso Vai Ser Só Uma Cópia Você Olha E Se Você Não Entende Aí Você Começa A Mandar Um Monte De Perguntas Nos Comentários E Eu Não Consigo Responder Todas E Vocês Ficam Perguntando Perguntando Então Eu Tenho Que Falar Bastante Mesmo Certo Vou Tentar Falar Um Pouco Menos Tá Bom Mas Eu Acho Que Quem Está Assistindo Os Vídeos Assiste Para Aprender E Não Só Para Copiar Tá Bom Então Eu Vou Ficando Por Aqui Amanhã Eu Volto Com Mais Um Vídeo Tá Bom Amanhã Também Eu Vou Estar Colocando Templates Em Fazendo O Download E Está Seguindo Né Alguns Alguns Padrões De Alguns Templates Que A gente Vai Estar Aí Seguindo Nessa Vídeo Aula Tá Bom Mais Para Frente Eu Venho Também Mostrando Para Vocês Como É Como Está Aí É Editando Alguns Templates Mais Vou Estar Mostrando Aqui Para Vocês O Template Da Aerotour Que A gente Também Está Montando Tá Ainda Está Em Fase De Construção Template Não Está Pronto Ainda Tem Que Abrir No Pite Caramba Cara É Que Vocês Estão Falando Pô Porque Você Não Deixa Por Padrão E Tal Eu Não Gosto De 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 Por Padrão Porque Às Eu Tenho Que Fazer Uma Nova Apresentação E Us Outros Tipos Bom Esse É O Template Da Aerotour Que Não Foi Terminado Ainda Tá A 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 S A A A A tá aí pegando com o cliente pra gente tá montando o template, algumas coisas que ele quer, tá bom? Pra gente tá montando aí. Bom, cada template que vocês viram aqui tem um certo preço, tá? Não vou tá falando nenhum preço, vou fazer o seguinte, pra que vocês possam ter aí uma escolha sensata, tá? O template da Aerotur, que é esse aqui, ele é bem mais, tem mais ferramentas, é um pouco mais complicado de se montar. E o do Robertson Acácio é um pouco mais fácil aí de tá montando, certo? Bom, aqueles backgrounds que vocês viram, eu vou disponibilizar ele pra download aqui, pra que vocês possam tá fazendo download, não vai tá na descrição do vídeo, tá? Só vai estar aqui em imagens, no materiais e imagens do blogger, tá? Não vou colocar, a única coisa que eu vou colocar aqui embaixo pra download, é apenas, é apenas o template base, pra que vocês possam tá seguindo as videoaulas, tá? Outras coisas, como alguns templates, que nem eu acabei de falar que vão estar em PSD, também vão estar direto no blog, tá? Então você entra na guia materiais, template PSD e faz o download desses templates, certo? O que mais que eu tenho pra falar? Além disso, que eu ia falar dos dois templates. Bom, até amanhã, né, eu espero uma certa votação. Bom, até amanhã, pra que vocês tenham uma escolha ou pra que vocês aprendam um pouco mais, se até amanhã, mais ou menos até a hora que eu for começar a fazer o vídeo, nesse vídeo aqui, eu tiver pelo menos uns 100 joinhas, aí eu ensino a montar o template da Aerotour, que é o template bem mais avançado, bem mais cheio de ferramentas e que vai ficar bem, bem, bem melhor do que o template do Roberson no acaso. Claro, cada um tem o seu significado, não estou desmerecendo nenhum dos dois, só que um tem mais ferramentas que o outro, então, cabe aí de vocês. Se esse vídeo tiver 100 joinhas ou mais, eu ensino vocês a criar o template da Aerotour, que é bem mais avançado, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero ter falado muito e que vocês tenham ótimas, ótimas aulas, que vocês aprendam muito com esses vídeos, espero que vocês gostem do que vocês irão aprender, tá bom? Espero que a website aí traga, a website traga aí muitos, muitos ajudas, nossa, muita ajuda pra vocês, tá bom? Então, fui nessa, tchau tchau, até amanhã, eu trago mais um vídeo, dessa vez, sem essa falação toda, já direto na interface de HTML do blogger, pra gente tá podendo partir pra nossa criação e, como eu falei, pra quem não tiver um template, pode estar, eu vou estar disponibilizando, novamente, eu tô falando isso, eu vou estar disponibilizando disponibilizando templates, pra que você possa tá fazendo download e tá colocando, é, eu vou estar disponibilizando, é, mesmo, os mesmos templates, os mesmos, é, as mesmas bases, tá, só que com cores diferentes, pra que você possa ter uma opção diferente, os backgrounds vão estar, é, sendo postados diferentes, pra download, diferentemente também, tá, ah, vai ser um, um pacote, é, na verdade, então, vocês podem estar, podem estar escolhendo qual, é, seria a melhor opção pra que você possa trabalhar aí, tá bom? Então, é isso aí que eu tenho pra falar, volta amanhã, e se tiver sem joinhas, eu ensino vocês a criar um template bem avançado, bem mais atualizado, e bem mais difícil de, de tá montando aí. Bom, gente, foi nessa, até amanhã, e tchau, tchau.